Começa a ser muito fabricado para os municípios, também para o cuidado de passar. Esta é muito... Eu não sei só que a pessoa já passaram noito anos. Não faço ideia, tem que... Não sabe. Tem que perguntar... É o mesmo local ou para dois dias? Avençamos. Ouça, eu não estou encarregado da guarda do meu cliente. Não, mas eu conheço o seu cliente, pessoalmente. Só quero saber onde é que está o meu veículo. Com licença, deve estar para aí alguns. Ouça, é um... Um veloz... Um veloz Smart. Ah, tanto, está ali atrás. Muito obrigado. Lá mais atrás. Agora, não... Peço-vos o favor de não me humilharem, porque normalmente eu entraria num magnífico veículo de 12 cilindros. Agora vou meter num Smart. Sinto ridículo porque sou gordo. E aqui o Smart é pequenino. Portanto, amanhã temos uma declaração sua, nem por isso. Se me deixarem entrar discretamente no meu pequeno Smart, então amanhã terão certamente uma declaração. Muito bem, fica então a tua promessa. Tchau.